Música Estamos começando mais um Trocando Ideia e hoje recebendo o violonista Tabajara Belo um prazer Tabajara ter você com a gente Tudo jóia Rondão, o prazer é meu Eu queria já começar bem das suas referências como um menino que queria tocar rock'n'roll na guitarra foi parar no violão tocando música clássica inclusive Pois é, você sabe que o meu começo ele foi, parece até exagero quando eu conto mas foi muito engraçado, meu pai ele me obrigou a tocar violão na verdade porque eu gostava de jogar bola mesmo não tinha esse negócio de e na minha família todo mundo sempre tocou e cantou muito, minhas irmãs todo mundo toca violão 100% tinha 10 violões dentro de casa eu não tinha muito interesse não gostava de jogar bola e tal aí meu pai me obrigou a tocar e meu pai é militar ele era coronel na época e tinha uma viatura que transportava que transportava meu pai nas coisas de trabalho assim e aí às vezes eu pegava uma carona na viatura e aí ele falou com o Tião lá, o motorista ele falou, não, leve ele pra aula de violão ele foi e armou tudo lá e falou, não, você vai fazer porque você é homem, brasileiro como é que você não toca violão? eu não admitia isso, eu acho engraçado e aí eu falei, então tá ele foi autoritário e liberal ao mesmo tempo é porque você é um militar e essa ligação com a cultura não é muito esperada e falou assim, não, eu queria que você experimentasse vai fazer a aula você não é obrigado a continuar se você não gostar mas tente, é um negócio bem paradoxal, engraçado aí eu fui de viatura pra aula de violão, eu tinha 12 anos 12 pra 13 anos e contrariado, era perto de casa o motorista me levou e aí eu gostei 15 dias eu curti eu curti e aí, obviamente, eu era novinho então aí comecei a tocar o que é normal e é bom, né comecei a tocar rock e outras coisas fui pra guitarra elétrica muito tempo e depois, na verdade, mais por uma motivação de... da formação mesmo, né de ficar mais abrangente, de desenvolver que é muitas vezes o caminho mesmo, né do menino mais novo tocando ele, às vezes, vai pro clássico pro erudito ou pra alguma corrente dessa mais pra poder ou aprender a ler partitura, direito ou pra desenvolver técnico no meu caso foi isso também, na verdade não foi porque eu era muito culto e aí, ah, e ouvir barra não foi porque eu quis desenvolver mais a questão questão técnica a questão do concertista, né do solista e aí eu fui estudar e aí comecei a... é natural, né você começa a absorver outras coisas aí eu ouvia muito Rafael Rabelo à época e... e aí fui enveredando por esse caminho e fui me tornando cada vez mais uma espécie de militante do violão acústico de nylon, né brasileiro e aí o choro, né foi uma escola que me absorveu bastante durante um bom tempo eu sempre bebi muito nessa fonte do choro é... e obviamente depois a gente vai escutando música erudita vai escutando é... e aí o garoto que já tinha uma... que é uma coisa pré-bossa nova, né que já propunha alguns elementos impressionistas na questão harmônica e aí o leque naturalmente vai... vai abrindo, né e aí a gente começa a aproximar, né se aproximar da maturidade e aí é natural que... que na verdade o... o resultado estético ele não tenha um rótulo definido eu nem vejo isso como uma grande conquista eu acho que é natural que você vai você começa a gostar disso, daquilo e... e algo que eu acho muito positivo que é... que é conseguir olhar pra cada manifestação sem uma... uma discriminação ou um preconceito, né inclusive como que você lida com isso? entre o clássico popular você... você escolhe naturalmente de ter essa... essa ligação ou pra você não? Eu não lido simplesmente não lido você não diferencia é um pouco complicado na verdade na... na questão operacional disso então porque você às vezes você vai as pessoas estão acostumadas com uma uma forma de escuta então assim um certo evento às vezes se organiza formatado numa base de uma coisa mais erudita um outro, né então você chega às vezes num festival que é mais mais jazz por exemplo tem algumas texturas que eles não estão esperando que você vá oferecer no seu show por exemplo, né e às vezes você faz um concerto por exemplo de violão solo que leva esse nome e aí eu chego por exemplo tocando sete peças composições minhas entendeu ou de coisas desconhecidas e improviso metade do programa então às vezes há essa dificuldade na hora de você realizar mas assim internamente já até tive um certo grilo mas hoje eu lido de uma maneira de uma maneira bem tranquila simplesmente faço eu costumo dizer que eu simplesmente parece demagógico assim esse tipo de de olhar mas não é não eu costumo dizer que eu faço o que eu dou conta de fazer na verdade e dar conta é um negócio profundo, né dar conta não é conseguir realizar tecnicamente apenas, né dar conta é ter uma conexão até espiritual com aquilo que você está fazendo aquilo representar a sua formação os seus princípios dar conta é nesse sentido né então é um pouco isso quando a gente fala de violão se não é um instrumento mais comum no Brasil é um doze, né mas eu acredito que seja o instrumento mais comum que existe na maior parte dos lugares facilita isso a gente ter o violão esse acesso ao violão facilita do erudito chegar pelo violão mais fácil as pessoas você enxerga isso? eu acho que sim eu acredito que sim já é uma característica um pouco mais mais enraizada no brasileiro essa fusão né se você pega aí só pra gente citar rapidamente você pega a obra do garoto né ela tem que ele tem uma formatação embora escreva sempre tem a maioria das peças são como se fossem canções né se fosse na forma de prelúdios assim mas você tem ali o trabalho de condução das vozes às vezes a forma ela é de um compositor que bebeu em referências eruditas agora muitas vezes a matéria-prima o material o foco de observação dele estava em gêneros populares vamos dizer profanos né num certo sentido então ele por exemplo é um que fez essa fusão mais pra trás a gente teria aí Edilermando Reis Laurindo de Almeida o próprio Vila Lobos você pega a obra toda pra violão ela tem referências de questões folclóricas praticamente o tempo todo né tem coisas transposições praticamente de sonoridades que são da viola caipira né nos prelúdios por exemplo né então e já é um traço o violão então ele é ele já veio ele veio carregando isso muito tempo depois você pega aí Rafael Rabelo ou até é Egberto Gismonti que é pianista mas que toca um violão de treze cordas e tal mas que também já realiza essa fusão e aí continua com Yamandu e vários outros que não são tão conhecidos mas que no Brasil tem demais tem demais muita gente fazendo isso é essa fusão o tempo todo então realmente o violonista brasileiro ele carrega uma responsabilidade muito grande então quando você resolve não eu sou o violonista e vai de fato fazer com que o seu trabalho circule né então assim eu vou gravar eu vou me apresentar acompanhando enfim em vários formatos você tá ali assumindo uma grande responsabilidade porque o nível é muito alto hoje em dia já não é mais assim uma coisa tão inusitada o cara ser por exemplo um solista que toca na técnica erudita e ser um improvisador um arranjador um compositor todo mundo já tem que mesmo fazer um pouco como que é essa questão né do lado do professor do pesquisador dessa área de uma forma didática mesmo ali né é muito diferente ou você tenta passar um pouco da sua experiência mais nessa direção é pra mim é uma uma continuidade bem diria bem orgânica e bem e bem natural de certa forma eu os meus meus alunos principalmente alunos de instrumento né na universidade eles acabam é quando me procuram e decidem trabalhar junto comigo eles de alguma maneira tem um pouco já de noção de como é meu trabalho artístico que tipo de coisa onde eu rendo mais por exemplo como instrumentista e aí no a manifestação disso como professor ela já seria um pouco esperada nesse sentido né e e pra mim a sala de aula ela é uma espécie de continuidade do palco num certo aspecto digo isso porque acredito numa série de conceitos de como do que que é o processo do fazer musical e mesmo de forma às vezes não verbal dentro do som ou na hora que eu tô explicando alguma coisa ou dando exemplos no palco pra mim é um processo todo de comunicação um processo comunicacional amplo e a sala ela é mais um ela é mais um momento ela é mais um um formato eu sempre deixo os alunos bem à vontade por exemplo em escolha de repertório porque acho que não tem como a gente tocar de tudo de forma profunda então eu deixo isso um pouco livre incentivo muito a criação coletiva entre os próprios alunos e gerencio esse processo e a questão da improvisação também tá a ser presente então eu sempre cobro que se toque bem solo que se toque bem em grupo né que todo mundo crie que todo mundo tire de ouvido mas que também saiba escrever um arranjo tem que ter todas essas referências é um pouco tem que ter intuição você teve no seu caminho tem que saber fazer uma levada tem que saber acompanhar tem que tem que saber de tudo com um grau ali digno de resultado e aí cada um naturalmente vai por sua por sua conta vai vai aprofundando porque a escola nunca ela nunca oferece tudo ela pode até tentar mas ela tem que ter isso aí eu sempre bato nessa nessa corda não nessa tecla que a escola tem que ela tem que ter essa consciência muito tranquila da sua incompletude sim o tempo todo mas tem que dar as opções exato tem que dar o máximo de opções e tem que ter consciência da sua incompletude e o aluno também o aluno tem que ter pra poder ficar mais tranquilo e saber olha estou nessa instituição conheço professor ou conheço professores nesse departamento x ou y e vou aproveitar ao máximo o que a instituição pode oferecer mas com essa postura você está fazendo o que seu pai fez com você não é? talvez vai lá e experimenta depois você resolve se continua é e buscar e buscar fora na esfera informal buscar lá vai na roda de choro tocar vai escutar o acti vai tem que experimentar pra depois decidir é e não querer que tudo esteja na escola porque na minha época quando eu fiz não tinha o meu curso era um curso de violão solo de música erudita o meu mestrado também quando eu fui pros Estados Unidos era solo competição repertório clássico várias coisas que eu adorava não estavam lá mas eu não me rebelei não fiquei batendo de frente com nada eu peguei lá tranquilo o que aqueles professores não tinham pra me oferecer eu busquei por fora busquei escutando e é ótimo isso você pega um pouquinho e depois constrói sua identidade artística como que foi esse ir pros Estados Unidos pra buscar uma referência musical e enxergar a nossa referência lá fora olha eu fui eu fui pra universidade do Arizona apesar de Arizona suscitar ah é o deserto e tal camelo na verdade a universidade a parte do violão principalmente muito forte muito forte lá muito forte altíssimo nível na época o Aliex Eviana que é um violonista importante aqui de Minas Gerais Belo Horizonte hoje está na Suíça até ele estudava lá e me ajudou nessa ponte de ir pra lá eu tinha acabado de me formar na Federal e aí eu fui pra lá é já tinha um perfil eu já tinha um perfil bem híbrido né gostava de tocar várias coisas mas lá eu fui era uma mensagem em performance que eu fiz então era tocar 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 bastante e a experiência de estar fora mesmo que eu tivesse até a passeio eu fiquei três anos fora ela é ela ela dá uma dimensão bem interessante né do que que é quando você está distante da sua origem você começa a enxergar a coisa de uma maneira muito especial e pra mim foi fundamental quando eu cheguei lá era uma região que tinha muitos violonistas de flamenco tocando em nível muito alto e muitos violonistas de repertório tanto de século 20 solistas principalmente né de tocar violão solo século 20 e barroco renascença tocando alguns especialistas nisso ou naquilo e tocando nível muito alto e eu era eu tinha 26 anos na época e aí quando eu cheguei lá aí eu percebi que que talvez o meu diferencial fosse justamente essa questão do repertório brasileiro da parte da criação de arranjos né muito de arranjos pro violão e e de pra grupo de tocar música de câmara eu percebi que que a minha meu pendor pra isso aí era mais era mais latente do que nos 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 colegas então num primeiro momento sem essa reflexão toda que eu tô fazendo mas lá de uma maneira um pouco intuitiva até por sobrevivência eu falei não acho que aqui nesse mercado nesse momento não tem ninguém fazendo música brasileira com no nível mais mais consciente mais interessante então foi engraçado né que aí eu eu estudei mais música brasileira até quando eu fui pra lá não porque a universidade oferecia mas por conta própria foi sua busca mesmo é você acabou tendo uma busca e obviamente tentei desenvolver ao máximo também nessas outras áreas mesmo da erudição do violão solo da sonoridade que foram coisas assim muito importantes depois que eu voltei de lá eu voltei num nível bem mais 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 profissional né mais mais legal mesmo Trabajara é um grande prazer te ouvir não só tocando quanto falando ah obrigado mas o tempo é sempre curtinho né um grande prazer receber isso valeu obrigadão parabéns pelo programa e pelo trabalho como sempre foi muito legal e a gente vai te acompanhando aí nessa carreira com certeza tomara beleza o Trocando Ideia fica por aqui até o próximo programa